Teto Anotas, Folk Club, o retorno do Saturno Visão do espaço, estamos tão distantes Se acelera o espaço, sigo a voz do meu coração Onde eu fui dormir, é mais tarde um pouco E tudo vai do bem, penso que é sácio e o medo do futuro Do teu abraço é que encontro a cura do mal Onde eu acordei e te descoberto Você sabe que você não sai do meu pensamento E eu me pergunto aqui, se isso é normal Você não sai do meu pensamento E eu me questiono aqui, se é natural Não precisa ser de novo assim, tudo igual Teto Anotas, Folk Club, o retorno do Saturno Entre o retorno de Saturno e o Céu Busco uma resposta que acalme o meu coração Do amanhã, amanhã não sei, o que eu posso esperar E você? E você não sai do meu pensamento E eu me pergunto aqui, se isso é normal Você não sai do meu pensamento E eu me questiono aqui, se é natural Vai dizer que o amor chegou no final Não precisa ser de novo assim, tudo igual Não precisa ser de novo assim, tudo igual O retorno do Saturno e o Céu